Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, mais conhecida como Ecomomy e as dicas da Fafá. Hoje estou... O meu cão está a tentar roubar uma tosta ao meu filho. Isto hoje é um dia mais desafiante para filmar, porque estamos todos em família, sem apoio nenhum, e o Baby S anda aqui a passear-se. Hoje vou falar sobre alternativas mais sustentáveis na menstruação. Sim, estou a arriscar-me a falar sobre período publicamente. Um assunto que ainda é tabu e que não faz qualquer sentido. Convenhamos, nós mulheres sangramos. Sangramos todos os meses, há milhantes anos atrás que fazemos, e pronto, está dito. Esta é a minha contribuição para desmistificar um tabu. Vou falar de sangue. Como o meu marido diz, a mulher é um bicho muito estranho, porque sangue é durante vários dias, todos os meses e não morre. Uma das alternativas sustentáveis para esta altura são as cuecas menstruais. Sim, cuecas menstruais. Existem pensos reutilizáveis, portanto, como se fosse um descartável, só que em vez de deitamos fora, lavamos. E neste caso, são cuecas. Foi um conceito que me agradou imenso, principalmente para treinar, e essa é a razão pela qual eu estou aqui em roupa de ginástica. Foi o principal motivo para eu investir nestas cuecas menstruais. O segundo, para dormir. É muito mais confortável. Portanto, eu durmo e treino com estas cuecas. Durante o dia, não uso tanto. A mim fazia-me um bocado de confusão pensar, mas o quê, daqui a oito horas vou trocar de cuecas? Pronto. E assim sendo, para mim faz mais sentido naquelas alturas. Mas há mulheres que a usam durante o dia inteiro e não têm qualquer entrave nisso. Portanto, isso também cabe de cada um girar na maneira como se sente confortável. Estas, especificamente, são de uma marca nacional. Eu já tinha comprado umas de outra marca e não gosto tanto. Este é o segundo par que eu tenho. O primeiro ainda era protótipo e foi-me enviado pela Marisa, da Fluffy Organic e criadora da Flow, Flow Menstrual Underwear. Queres mais tostas? Já volto. Com base no feedback que os testers iam dando, a Marisa foi alterando estas cuecas para ser esta versão final. Esta já foi adquirida por mim. Portanto, eu gostei mesmo do produto e já comprei um par de cuecas. Não me foi oferecida. Made in Portugal, só podemos ter a ganhar, mesmo com produtos nacionais. E sei que houve muito cuidado em selecionar materiais que sejam bons, agradáveis e sustentáveis. Houve muito cuidado nestas cuecas. A parte de fora é de algodão e elastano. É muito, muito fofinha. Tem uns elásticos grandes, o que permite que elas não dobrem ou não... Às vezes, por causa do nosso corpo, é assim. Os elásticos tendem a dobrar. Isto não acontece. Não magoam. E tem elasticidade. Vamos, então, à parte absorvente. O que estas cuecas têm de diferente das outras do mercado é que se pode juntar absorção. Como veem, isto é o material absorvente que se coloca aqui dentro, mas ela própria também já tem material absorvente. O absorvente, então, extra, coloca-se assim. Eu só coloco este absorvente naqueles dias em que eu tenho mais fluxo ou quando é, durante a noite. Porque, se não, durante o dia podemos usar só esta absorção, mas lá está. Isto vai depender da mulher e do seu fluxo. Assim é mais fácil. Mas o facto de elas serem com esta capacidade já é completamente diferenciador no mercado. Eu comparo isto a uma fralda reutilizável que o meu filho usa. Eu posso colocar um absorvente extra, fazer um boost. É uma espécie de fralda de pouso, mas para adultos. Ah, já está. Pronto, depois ajustamos aqui e já está com mais absorção. O material absorvente é composto por bambu e algodão. Portanto, o algodão absorve mais rapidamente, o bambu absorve em grande quantidade. Já me perguntaram em relação àqueles coágulos de sangue que às vezes aparecem, ficam tanto quanto num penso descartável. Se incomodar muito, podemos tirar com o papel higiênico, mas obviamente que os coágulos não são absorvidos pelos pensos, sejam eles reutilizáveis ou descartáveis. Outra pergunta muito frequente, mas não cheira. Não, não cheira. Nós estamos habituados ao cheiro do sangue em contacto com os químicos de um penso descartável. Não tem nada a ver com o cheiro do nosso sangue mesmo. É óbvio que cheira a sangue, nós somos mulheres e pronto, é a menstruação. Mas não é aquele cheiro tóxico que nós associamos aos pensos descartáveis. Outro troubleshooting, lavar. Eu lavo com as fraldas do meu filho. Faço primeiro aquele ciclo a frio, curto, para tirar o sangue e para garantir que não fica manchado e depois lavo a quente com as fraldas. Quando lavo as cuecas, lavo a 40 graus, pois elas não devem ser lavadas a 60 graus como eu normalmente lavo as fraldas. No entanto, se não tiverem filhos com fraldas reutilizáveis, dá para lavar de várias maneiras. Aquilo que eu sugiro é que vão ao site ou da Fluffy Organic & Eco ou mesmo ao site da Flow Underwear e vejam as várias técnicas que a Marisa dá. Há quem lava a mão e há um sabonete específico para isso que ela também vende. O importante é passar a frio antes de lavar a quente, para que o sangue não fique entranhado nos tecidos e para que não fique com nódua. Isto aplica-se a roupa, aplica-se a estas cuecas também. Mas a lavagem é realmente simples. Não é preciso pensar que é um bicho de sete cabeças, basta lavar. É como se sujassem as cuecas com sangue. Ou o bebê corta-se e tem sangue na roupa. É o mesmo processo. Elas vêm dentro desta caixa de material reciclável, é reciclável, claro, com indicação do tamanho. Eu recomendo comprarem o tamanho adequado à vossa roupa. Eu normalmente visto um XS, mas comprei-as em S, porque para mim o conforto das cuecas é mais importante. De qualquer forma, no site também encontram as medidas, basta medirem-se e há indicação de quais é que devem comprar. Eu estou a adorar usá-las. Isto são um bocado estranhos, não é? Claro que para testar demorou algum tempo, porque eu só podia testá-las uma vez por mês. Mas é um sistema que eu estou realmente a adorar e até vou mostrar agora como é que eu as uso na ginástica e que elas ficam no sítio e também como é que elas vestem. Portanto, sim, vão ver-me de cuecas. Em conclusão, eu posso dizer que eu o visto da camisola por estas cuecas. Literalmente. Ou então vou fazer como fiz no meu Reels e metê-las na cabeça assim por piada. Sim, eu fiz o Reels a falar sobre alternativas mais sustentáveis. Espero que gostem, comentem, partilhem. Espero que isto vos ajude a desmistificar também um bocado a ideia de produtos mais sustentáveis na menstruação, especificamente as cuecas menstruais, que ainda não são tão conhecidos. E dar-vos parabéns a uma marca nacional que apostou na qualidade, na inovação e que está realmente a dar cartas. Volto a dizer, eu comprei estas cuecas. O protótipo foi-me enviado para testar, mas este já é uma versão muito melhor e eu não fui patrocinada para gravar este vídeo. Esta opinião é minha e apenas minha. Subscreva o canal, ative as notificações e... Even Flow! Thoughts are right! Nós temos uma playlist de perigo, assim que eu tenho o meu marido e sabe, posso passar a playlist? E o Even Flow é a primeira, nós gostamos do Pearl Jam. Não, 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 não. Não.